ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Preços altos, frutas e verduras estão cada vez mais caras, mas aumento da produção local pode baratear alguns produtos. Novo reajuste, preço do gás de cozinha sobe mais uma vez. Feriadão na Assembleia, deputados vão ter recesso de 11 dias neste carnaval. Tribunal de Justiça anuncia concurso para ensinos médio e fundamental na capital e no interior. Homem é executado em suposta boca de fumo na zona sul da capital. E a gente mostra as opções de fantasia e maquiagem para cair na folia. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Comer frutas e verduras na nossa região sempre foi caro. O alto preço muitas vezes está relacionado ao transporte. Muito do que é consumido aqui vem de fora do estado. Quem vê essa quantidade de batatas não imagina a distância que elas percorrem até aqui. O transporte começa lá no Nordeste, passa por quatro estados, continua em mais dois da região norte e depois de quatro dias de viagem, enfim, chega aqui na capital. São 4.475 quilômetros. É claro que isso reflete no preço. Hoje é R$ 3,80. Por que esse preço? É devido ao fornecimento da SEASA para cá. Como deu uma alterada na parte da produção lá, diminuiu lá e também incluindo já o combustível. É difícil para todo mundo porque aumentou o salário, porém aumentou basicamente as frutas, as verduras. O Amazonas tem hoje 184 mil produtores rurais. Mas por causa da falta de infraestrutura e escoamento da produção, a maioria das frutas e verduras vem de fora. E por isso é mais cara. Nós temos ainda um alto grau de dependência de importação de alimentos de outros estados, de outras regiões do nosso país. E isso repercute no preço final desses alimentos, principalmente em decorrência do custo de logística, de transporte desses produtos até o mercado consumidor de Manaus e do estado do Amazonas. A saída pode estar em um dos projetos do governo do estado, o de priorizar os investimentos de apoio à atividade rural em Manaus e no interior. Assim, os preços das frutas e verduras podem reduzir em até 40%. Enquanto isso não acontece, quem trabalha com comida sofre com os altos valores. Dona Maria é cozinheira e com esses preços vai ser obrigada a aumentar o valor da refeição. Tem que aumentar tudo para os clientes porque está tudo caro, assim, a fruta, a verdura, aí não tem condições, né? A banana que ela comprou vem de Roraima. O preço do caixo varia de 5 a 30 reais. Essa banana a gente paga a balsa e paga o frete da mercadoria. Ela chega aqui no entorno, aqui em Manaus, uma validade de 3 reais e 50 centavos por caixo que a gente paga. Ela é classificada, entendeu? Já a laranja tem duas opções, a produzida aqui e a que vem de São Paulo. A regional custa 40 reais o saco com 100 unidades e a paulista 45 reais. Mas mesmo sendo mais cara, os consumidores preferem a laranja que vem de fora. A melhor é a paulista mesmo. Por quê? É, porque é mais doce. A paulista tem mais saída do que a regional. Mesmo sendo mais cara? É, até porque os pessoal do lanche, se não for a paulista, eles não têm lucro. É porque a regional ela não tem muito suco e a paulista já é mais circulante. E esse valor chega nas lanchonetes. Nesta, no centro de Manaus, o suco de laranja é o que tem mais saída e custa 7 reais com 500 ml. O líquido, o extrato da laranja rende muito mais do que uma laranja regional. O suco dela é muito pequeno, muito pouco. Então, a paulista rende muito mais. Aqui são vendidos cerca de 300 sucos por dia. E mesmo pesando no bolso, com o clima da região, os clientes não deixam de consumir. Eu prefiro coisa natural. Troco por qualquer refrigerante sem passagem. Mesmo sendo mais caro? É, porque é natural, né? E a quantidade é bem maior também, né? Laranja, abacaxi e maracujá. Não importa o sabor e nem o preço. O importante é saborear. É uma delícia. É, e os aumentos não param. O preço do gás de cozinha subiu de novo. É o terceiro reajuste em menos de um ano. Ele é essencial na cozinha, só que tem ficado cada vez mais caro. E dessa vez, o reajuste pegou muita gente de surpresa. A senhora sabia que o gás ia aumentar? Não. Dona Maria, que vende café da manhã, gasta quatro botijas por mês. O novo aumento foi de 0,4%, mas faz uma grande diferença nas despesas que ela tem. O acréscimo por botija deve ser de, no mínimo, R$ 1,50. Não pode fazer nada, não tem que pagar o preço que for, né, mano? A gente não pode fazer nada, tem que estar sempre reajustando, aí tem que usar o gás, a gente precisa, né? Os clientes também vão sentir o reajuste. Eu acho que vai ser um absurdo esse aumento aí, porque vai prejudicar a gente também, que já ganha pouco e tomar o café da manhã vai ficar mais difícil ainda. Macarrão no fogo, capricho no tempero durante o preparo da comida. Dona Conceição vende marmitas e ela também tem sentido o impacto do preço mais alto. Eu já estou comprando aqui no mercadinho de R$ 48,00 e agora com o reajuste vai para R$ 50,00 e lá vai porrada. Aí... É difícil? É muito difícil. Daqui saem, em média, cerca de 50 botijas de gás diariamente. Assim como os demais clientes, os moradores da zona norte aqui da cidade, que é onde esta distribuidora de gás atende, tem sofrido com os constantes aumentos. Com mais este reajuste, o gás de cozinha subiu pela terceira vez em menos de um ano. O primeiro foi em maio do ano passado, 10,8%. Depois, em dezembro, mais 16,2%. E agora, mais esse. Muitas vezes o cliente pensa que o preço é diretamente da gente, mas não é da gente. É um aumento absurdo, isso daqui mexe muito com a gente, a nossa venda cai. Mas fazer o quê? A gente tem que acompanhar, né, meu amigo? O novo reajuste passa a valer a partir de hoje, mas nem todo mundo reajustou. Com uma boa pesquisa, ainda é possível comprar a botija de 13 quilos por R$ 48,00. A gente tem que pesquisar muito, né? Bom, em Parintins, uma família inteira foi presa por tráfico de drogas. Um patrulhamento no bairro de Itaguatinga, em Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, levou a polícia militar ao comando do tenente Ricardo Viana, com apoio das guarnições dos sargentos Fernando Júnior e Aloysio Souza, a prender uma família inteira acusada de comandar o tráfico na zona leste da cidade. As MTs, as mortes da polícia, verificaram uma situação de uma cidadã que correu prendendo a casa, no qual ela se tornou suspeita com essa corrida. As MTs foram, abordaram, e com ela conseguiram reajustar uma balança de precisão. E verificamos a casa, e está aí o fruto de R$ 2.300,00, mais uma quantidade de entorpecentes. A polícia prendeu uma quantidade de droga, balança de precisão, celulares e R$ 2.300,00 em dinheiro, resultado da venda da droga. Depois que traficantes lançaram o desafio às autoridades policiais, dizendo que as mesmas não teriam coragem de entrar aqui, na zona leste de Parintins, a polícia militar vem realizando o patrulhamento diário e ostensivo. A ação de ontem foi uma resposta ao desafio do tráfico. Foram presos Wallace Cidade Sarraf, 41 anos, Maria Sarraf de Oliveira, 26 anos, Iracema Sarraf de Oliveira, 62 anos, Simone Sarraf de Oliveira, 30 anos, Taiciane de Souza Oliveira, 30 anos, Pablo Iago Rodrigues, 19 anos, e também foi apreendido o menor de 17 anos. Todos os acusados foram ouvidos nesta manhã pelo delegado adjunto Reinaldo Filgueira. Nós estávamos certos que aquilo ali era uma residência de fato que era utilizada para a traficância. A família inteira realizava esse procedimento, inclusive, algumas pessoas da sua família já foram presas. O Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu na manhã de hoje 221 metros cúbicos de madeira serrada em uma balsa no porto da Sanave, na zona oeste da capital. A madeira estava com o documento de origem florestal vencido. Carlos Augusto Bezerra, de 52 anos, responsável pela carga, foi conduzido à Delegacia do Meio Ambiente. Ele vai responder em liberdade por crime ambiental. Daqui a pouco, o Tribunal de Justiça do Amazonas anuncia concurso para ensino médio e também fundamental na capital e no interior do estado. E ainda, deputados vão ter 11 dias de folga no Carnaval. Já, já. Legenda Adriana Zanotto